Vamo lá Toda viagem a gente tem um destino que a gente quer chegar É... tem uma motivação E pra vocês dois, qual que foi aquele lugar especial que vocês queriam chegar? O meu Sim, os primeiros dados O meu foi sair de Colômbia e dizer quero ir ao fim do mundo Ou a Ushuaia, concretamente a Ushuaia Não calculo quantos quilômetros ia usar, só queria chegar a Ushuaia Eu disse Ushuaia, bom, vamos Eu queria ver, por exemplo, Machu Picchu, que fomos Ahorita é o Cristo Corcovado, que faz um pouco bem E agora vou para cantar a Ushuaia Mas a mim, o nosso ponto é que queria ver desde a Ushuaia Agora bem, na estrada ou na rua Nós conhecemos muitos lugares lindos que não estavam como na vista Por exemplo, no caso de Perú Concretamente se move muito o que é Machu Picchu Sin embargo, nós descobrimos que tem lugares mágicos aí Que vale a pena conhecer e que não são muito turísticos E não são muito turísticos E não são muito turísticos Algunas são fáceis de ver, sem necessidade de pagar a Ushuaia Muitos, muitos lugares lindos Por exemplo, um lugar que eu gostaria de fazer Assim se é a bicicleta É a carreira austral Ou em Chile É muito linda e muito bonita Eu me lhe diria, caminhando como seja Caminhando austral, muito bonita São muitos lugares, muitas pessoas A Ruta 40 A Ruta 40 A Ruta 40? Me gusta mais usar A Ruta 40 A Ruta 40 tem os lados lindos Mas a Ruta 40 A Ruta 40 Ver o bosque em cambio de estacion Com as flores rojas, amarillas Lagos azul turquesa Al fondo o pico de nieve Sim, na verdade É um lugar que nós pelo menos Nós visitamos em outono E foi mágico, mágico realmente Ver essa carreira E essa carreira Seria essa ruta Muito, muito gratificada Perfeito E é isso aí galera Olha que show de bola As vezes a gente sai com um destino Temos um sonho Eu quero, igual você falou Eu quero chegar no Shuaia Porém, no caminho A gente vai descobrindo Tantos lugares bacanas Que realmente faz a viagem valer a pena Mas e nessa correria toda? Vocês tiveram algum problema Com a moto? Alguma dificuldade? Como eu começo? É até engraçado perguntar isso Para quem viaja Mas vocês tem que saber Sim, sim Por exemplo, primeiro A moto 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 Tem que ser Também Com a moto A base do motor, então deveríamos ver a moto e explicar cada ponto por ponto de tudo o que aconteceu. Más que tanto podem ver com a base. Ah, sim, vamos ver e explicamos todos os pontos que aconteceu no transcurso do viaje. Que é interessante. E acho que também, aparte dos danos da moto, há um tema particular que nos assustou muito, e foi entre os sonhos que eu tinha de vir em Suá, foi enfrentarnos aos vientos patagónicos. A verdade, acho que foi a primeira vez que senti tanto medo em minha vida. Tanto medo de não poder lograr, mas que lograr, de poder vencer a natureza. Era, ou com a natureza contra mim, ou ter muita paciência. Usar aplicación também, usamos uma aplicación que se chama Ui Nuro, para consultar o cambio de clima, a velocidade do viento, e poder aproveitar essas horas que não havia tanto viento, que era um interior de 40 ou 60, considerando que o escamoto é bem pequeno, não podia ser uma rápida de 100 porque íbamos 100 ou 100. Foi muito perigoso, muito perigoso. Mas o que é estar planeando bem a rua para não sair assim? E aventuras, realmente. Porque no transcurso em que nós fomos conectados a Argentina, e fomos a Ushuaia, e nesse pedaço houve vários accidentes, mortos, então estava muito pendente de como viajar para estar o mais seguro possível e poder chegar e retornar. Tranquilamente. sem perder a vida, assim, na realidade, você é desgastoso. Ah, não pode. Não pode mesmo. Aí, galera, é uma... Não tem nem o que falar, cara. Isso aí só motiva mais. Eu ainda não fui no Ushuaia, pretendo ir, e tenho certeza que... Alguns amigos já até disseram que o desafio, um dos maiores dos motociclistas, é chegar a Ushuaia pela condição climatrópica. O vento é muito forte. No invierno é impossível porque há frio, as pistas estão plenas de hielo, no verano faz bastante sol, muito calor, sem embargo, no sul também é frio, e os ventos estão a todo furor. Tudo o que é a primavera, agora, nessa temporada, a gente aprovecha entre a primavera, mas ainda há frio neste momento, e os ventos começam. As duas primeiras semanas, no invierno, foi o que nos invitaram, e depois se faz muito forte despidindo o verano. Nós cumplimos o ano de viajar com o sonho. Perfeito. E uma coisa, a Colômbia é um país tropical, feito o Brasil. Lá não neva, né? Também não. Qual foi a sensação de vocês chegar lá, o primeiro contato com a neve, e se também, outra pergunta, se vocês tiveram que ficar numa cidade porque estava nevando e não pode seguir? O primeiro contato. Eu vim aqui, foi em Montaña dos Siete Colores, em Perú, estávamos a 5 mil metros de altura, e começou a nevar. Então, nós fomos a sair de sacar o vento do vento, e filmar. e nós estávamos muito prevenidos para não andar quando estava nevando. Por exemplo, no caso de Chile a Argentina, que já estávamos em Chile quando estava no invierno, então, estivemos fijando o clima, se tiveram sol. Então, há quatro dias seguidos de sol, e pudemos cruzar a fronteira, havia neve por lado e lado, e ao dia seguinte que passamos, começou a nevar, e nevou durante cinco dias, e cerraram a fronteira. Então, sempre, sempre estávamos muito pendentes do clima, para sair da neve. Com essa aplicação do vento, também nos serviu para ver qual era o melhor clima de sair. Igual quando saímos de Ushuaia, por exemplo, estava a dor negativo. E era verano. E o frio, eu tinha guantes térmicos, e o frio fez um dolor impressionante. Tava parar e colocar as mãos no motor. Eu fiz muito isso. É complicado. Mas são coisas que, no final, no momento, eu disse, ui, que terribles, mas depois, já das cuenta que há. Com certeza. muitas histórias, e muitas fotos lindas. Também. Com certeza. Algumas caídas, também. Ah, sim. Teve acidentes? Assim, com a moto, com vocês? Sim. Caídas, temos tido juntos, Uma é, duas em solo, porque se havia salido, antes, mas sem nenhuma consequência. uma caída de rapada, uma pedra suelta, uma pedra suelta, então... Sim, os dois, Enripio. Ah, sim. E eu, eu só, um, 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 de Word, filh Co Soose, um. para prevenir qualquer rapadura ou qualquer coisa. Sempre lulas, tem que ter porque se acontecer um acidente, diminuir o estrago. O ideal, a gente não se veste para ficar bonito, a gente se veste para se proteger. Valeu! Galera, muito obrigado aí. Tenho certeza que vocês curtiram muito a história de vida aqui do Miguel e da Maria e queria dizer a todos aí, todos no trajeto que eles vão seguir agora, vão passar pelo Paraguai, talvez Paraguai e Argentina ou talvez Bolívia também. Eles ainda vão decidir, mas vocês que algum dia receberam um pedido de apoio para esse casal, podem receber, estão aqui em casa, podem receber que é gente do bem, é gente que merece a nossa atenção e com certeza vai enriquecer a sua história de vida através da experiência deles. Hoje a gente teve uma conversa aqui show de bola, aprendi muito com eles e indico a todos. E Miguel, você, a Maria, quiser fazer uma consideração aí, quiser mandar um abraço para quem quiser, pode ficar à vontade. Então, basicamente agradecer a todas as pessoas, a todas as pessoas que nos recebem, nos países que nos visitaram, nas cidades, como nos recebem, como nos mostram o carinho, e a hospitalidade que nos recebem, que representa muito a Sudamérica, muita hospitalidade, muita abertura. Muito obrigada. Muito obrigada. Com vocês, nós seguimos viajando também. Obrigada a vocês que nos apoiam, que nos recebem, que nos brindam um café, que querem conhecer, que se interessam por nós também, por saber de nossa cultura, de nós. Muito obrigada. Deus nos bendiga. E, bom, qualquer apoio sempre é bem-vindo. Também sabem que, em isso de viajar, é muito mais importante compartilhar com pessoas locais que ensinam a verdadeira cultura e que ensinam os lugares interessantes por onde um passe. Não é igual chegar, pagar um hotel ou um lugar e não se interessam em mostrar o que fazer. Mas se pode estar com uma família, conosco a família, se fazem amigos, ou compartilhar com a verdade e de coração. Muito obrigada. Muito obrigada por todas as pessoas que nos abriu as portas, que nos abriu as portas, que nos sacaram de seu tempo. Que o mais preciso, neste abrir e cerrar de olhos que é a vida, que não sabemos que há antes, nem que sabemos que há depois. Neste breve instante de tempo, o mais importante é dedicar tempo, dedicar espaço para uma pessoa. Então, agradeço a todas as pessoas que nos dedicaram um pouco de seu tempo, que nos abriu os espaços para compartilhar. E ter em conta que no mundo do motociclismo, há famílias que ainda não se conhecem. Há irmãos que ainda não se conhecem. E estamos nesse processo, conhecê-los. Perfeito. E uma coisa antes de acabar, como as pessoas podem te encontrar no Facebook, redes sociais, Instagram, sei lá, WhatsApp? Querem deixar algum contato para a galera aí acompanhando a viagem? Bem, nós no Facebook temos uma página onde fazemos registro fotográfico, vídeos, experiências de nosso viagem. Se chama Maria, Pollo e eu. Em Facebook, Maria, Pollo e eu. Também há um blogger com o mesmo nome, onde fazemos registro de uma história de viagem. Agora, pessoalmente, cada um tem um perfil. Meu nome é Maria Rubirão Navarro. Assim me conseguem. Então, mirem. Facebook, página em Facebook, Maria, Pollo e eu. Que em tradução seria Maria, Franco e eu. Em blog também nos conseguem assim. Em YouTube também nos conseguem Maria, Pollo e eu. E personalmente, me podem buscar como José Miguel Castro Merchan. Então, me podem ubicar nessas e mandar um mensagem e perguntar se tem dúvida, se necessitam que asesoremos em algo. E é isso aí, galera. Através dos perfis deles, vocês podem até pegar experiências em algum lugar que eles já foram. E tenho certeza, vale muito a pena entrar em contato com eles, porque eles têm uma experiência de vida muito grande. E seguem os caras, seguem o casal aqui. Que show de bola. Obrigado aí. Muito obrigado aí por acompanhar a gente. E até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Se inscreva no canal.